Apoio 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 Por aí tem um sujeito que anda me divalando A verdade é uma só, não adianta a carafeira A pivara não transita onde a onça passeia Minha voz é um trovão Eu quero ver campeão por aí falando besteira Junto com meu companheiro Nossos versos saem ligeiro E a panca é certeira Parou, cão que só late Se tem cantador que é veinte Não carreira o exato Onde toca essas rodinhas Meu bala é um furacão Sardinha na vida Não me foge de um só tuarão Minha voz é um copão Quando eu pego na viola As folhas choram de paixão Junto com meu companheiro Sou pé vira, meu prazer Defender da tradição Que beleza Como dizia o Tinoco, né? Que beleza Tchau, 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 tchau Tchau.